Oi meus amores, hoje a gente vai aprender a fazer esse sininho. Ó que coisa querida, pra gente enfeitar a nossa árvore de Natal, ó. Quem é que tá acompanhando a nossa série especial de Natal? Eu! Na nossa última videoaula a gente fez o Papai Noel, olha que fofura esse velho. Então, nós vamos fazer uma série de vídeos especiais de Natal, confeccionando várias peças natalinas. E no final nós vamos montar uma linda guirlanda com as peças, hein? Vai ficar show de bola. E a nossa guirlanda vai ser sorteada lá na nossa fanpage, tá? Bora acompanhar, né, gurias? Então, pra gente fazer o nosso sininho, nós vamos usar uma linha, pode ser branca, pode ser da cor que tu quiser. Eu vou fazer com a linha Anne, vou usar a agulha número 2. Vou usar, então, enfeitezinhos, lacinhos pra enfeitar. Rosinhas, o que tu achar melhor. E bolinhas pra gente fazer a nossa pontinha, né, o nosso badalo ali do sino. Tá bom? Bora começar, então. Nós vamos começar, então, o nosso sino com o círculo mágico. Vamos deixar um pedaço do fio um pouco maior, pra gente poder colocar a bolinha, tá? Eu já ensinei o círculo mágico em outros vídeos, mas vamos repetir. A gente vai circular entre os dois dedos, indicador e dedo médio, segurando firme entre o polegar e o dedo indicador. Vamos soltar, tá? Essa extremidade do fio, nós vamos segurar entre o dedo anelar e o dedo médio. Nós vamos colocar a agulha através do círculo e puxar o fio. Vamos fazer uma correntinha. E agora tá pronto. Dentro deste círculo, nós vamos fazer seis pontos baixos. Duas, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vamos puxar o fio, fechando o nosso círculo. No primeiro pontinho, nós vamos unir com ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, dentro de cada ponto, duas correntinhas e dentro de cada ponto da base, nós vamos fazer dois pontos baixos. Totalizando doze pontos baixos através da nossa carreira. Assim, a gente faz a primeira carreira com o nosso aumento. Dois pontos baixos em cada ponto da base da nossa carreira anterior. Chegando no final, a gente une com um ponto baixíssimo. Assim, ficou. Vamos subir duas correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Dois pontos baixos no mesmo ponto da base e um ponto baixo. Dois pontos baixos no mesmo ponto da base e um ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira, trabalhando dois pontos altos e um ponto baixo. Vamos lá. Cheguei no final da nossa carreira, já uni com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas e vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento. E assim, eu vou trabalhar por mais cinco carreiras. Então, vamos trabalhar a partir dessa carreira, cinco carreiras de pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento nenhum. Vamos lá, então. Pronto. Terminei minhas cinco carreiras de pontos baixos, sem aumento. Agora, nós vamos trabalhar assim, subindo duas correntinhas. Vamos fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto da base. No próximo ponto, um ponto baixo. No outro, dois pontos baixos. Assim, a gente vai trabalhar até o final da nossa carreira. Dois pontos baixos e um ponto baixo até o final. Vamos lá. Cheguei no final, já uni com um ponto baixíssimo. Olha como que tá ficando. Agora, eu vou fazer... Vou subir duas correntinhas e eu vou fazer um ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Sem aumento, tá, gurias? Chegando no final, a gente já faz um arremate e vamos para os detalhes. Cheguei no final, já uni com um ponto baixíssimo. Vou fazer o arremate e cortar o meu fio. Ó, gurias, ficou assim, ó. Um chapéuzinho. Este fiozinho aqui, nós vamos esconder aqui por dentro do nosso trabalho. Pra fazer um arremate bem bonitinho. A gente vai passar assim por dentro. Nossa, soltou o colégio, então a gurizada tá toda berrando aí na rua. Ó, vou cortar esse fio. Tá aqui, prontinho. Este fio aqui, então, nós vamos colocar uma bolinha. E aí, tu faz como tu achar melhor. Coloca com agulha. Faz como tu achar melhor. A minha tá bem grandinha, deu pra fazer assim. E aí, eu vou medir pra que não fique muito pra baixo, nem muito escondidinha, tá? Mais ou menos aqui tá bom. E aqui, então, nós vamos fazer um nozinho, uns dois, três nozinhos, pra que a bolinha não caia. Vai ser mais ou menos aqui. E vamos lá, dele nozinho aqui. Dei nozinho. Pra essa bolinha ficar firme e não cair o nosso sino. Vamos cortar a pontinha. Acho que ficou muito grande. Vamos de novo. Pequenos detalhes da vida. Pequenos erros da vida. Normal. Vamos fazer mais uns nozinhos. Um pouquinho mais pra cima. Deixa eu virar aqui, fica melhor de uma. E dele nozinho de novo. Vou fazer mais um. Ai. Já que eu consigo. Pronto. Vamos cortar essa pontinha aqui. Vamos ver se deu agora. Um mais. Mais um. Com muito lá pra dentro agora. Jesus. Não. Ficou bem bonitinho. Ó. Cor de querida. Ó. Eu gostei mais dessa... Dessa... Desse pingente aqui, ó. Tem umas pérolazinhas assim, bem bonitinhas. Dá pra gente usar também de outras cores. Mas ficou legal. Agora, nós vamos fazer outro sino igual a este. E aí, eu volto pra gente mostrar como faz pra ficar assim. Vamos lá, então? Mais um sininho. Então, terminei os meus dois sininhos, tá? Eu vou cortar um pedaço de fio mais ou menos de 10 a 15 centímetros. De dentro pra fora, bem no centro, eu vou puxar uma extremidade do fio. Vou virar do avesso, fica melhor. E aqui, em qualquer alcinha do meu crochê, eu vou fazer um arremate. Pra fazer um nozinho e prender esse fio. Pode dar mais nós, se tu quiser, se tu achar que fica melhor, fica firme. Vou virar do avesso, tá? Tá preso uma... Um sininho. E vou prender ao outro. Vou introduzir também no centro. Puxar a outra extremidade do fio. Virar do avesso. E através de alguma alcinha aqui, eu vou fazer um arremate. Bem na pontinha. Pronto. Já posso cortar essa pontinha. E vou virar de novo. Ó, meninas. Simples, tá? Bem simples assim. Agora, bem aqui, aonde fica bem próximo dos sininhos, eu vou botar um pininho de cola quente. E vou colocar um lacinho. Um lacinho da cor da sua preferência, do jeitinho que tu quiser, tá? Pode usar o que tu achar melhor. Então, vamos terminar. Botar um lacinho. Vou tirar umas fotinhos pra mostrar pra vocês. Não esqueçam de curtir a minha fanpage. Se inscrever no meu canal. E no final da nossa série de Natal, nós vamos sortear uma linda guirlanda, tá, gurias? Beijo! 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 Amém.